Galinhos dos Ciclados Que vou ter você pra mim Eu sei que você ainda me ama E seu sonho é me ter na cama E fica perto de mim Que o nosso amor ainda não morreu Que tudo vai dar certo entre você e eu Acredito que sim Que o nosso amor ainda não morreu Que tudo vai dar certo entre você e eu Acredito que sim Fiquei sabendo que não me esqueceu Que ainda pensa em mim Que o nosso amor ainda não morreu Que vou ter você pra mim Eu sei que você ainda me ama E seu sonho é me ter na cama E fica perto de mim Que o nosso amor ainda não morreu Que tudo vai dar certo entre você e eu Acredito que sim E o nosso amor ainda não morreu Que tudo vai dar certo entre você e eu Acredito que sim Carlinhos Dos Ciclados Dos Ciclados Te amo Te quero Te quero Por você Te amo Te quero Espero Por você Eu não consigo esquecer de você Não me conforme em te perder Eu te amo Eu te amo pra valer Meu amor Só você me faz viver O que eu sinto é amor Volte logo por favor Volte logo por favor Não suporto essa dor O que eu sinto é amor Que você deixou Que você deixou Te amo Te quero Espero Por você Te amo Te quero Espero Por você Te amo Te amo, te quero, espero por você Te amo, te quero, espero por você Eu não consigo esquecer de você Não me conformei em te perder Eu te amo pra valer Meu amor, só você me faz viver O que eu sinto é amor Volte logo, por favor Não suporto essa dor Que você deixou Te amo, te quero, espero por você Te amo, te quero, espero por você Música Carlinhos dos Teclados Você foi minha primeira namorada Foi por você que eu me apaixonei Hoje estou sozinho sem mais nada Você foi embora e eu fiquei Te carrego ainda na lembrança Espero que você venha me amar Tenho ainda muita esperança Que um dia vou te encontrar Sozinho eu estou Precisando de amor Sinto a falta de nós dois Aqui nesse lugar Sozinho eu estou Precisando de amor Sinto a falta de nós dois Pra gente se amar Você foi minha primeira namorada Foi por você que eu me apaixonei Hoje estou sozinho sem mais nada Você foi embora e eu fiquei Te carrego ainda na lembrança Espero que eu me apaixonei Espero que você venha me amar Tenho ainda muita esperança Que um dia vou te encontrar Sozinho eu estou Precisando de amor Sinto a falta de nós dois Aqui nesse lugar Sozinho eu estou Precisando de amor Sinto a falta de nós dois Pra gente se amar Carlinhos dos teclados Eu vivo tão sozinho Sem os teus carinhos Sem o teu amor Pois eu não mereço Pago qualquer preço Pra ter seu amor Quero você comigo Vem salvar meu coração Dessa grande dor Você é tudo que eu tenho Pois eu não entendo Porque me deixou Você é tudo que eu tenho Vem meu amor Pra junto de mim Eu vivo tão sozinho Sem os teus carinhos Sem o teu amor Sem o teu amor Você me deixou, oh oh, você é tudo que eu tenho Vem meu amor, pra junto de mim Galinhos dos Teclados Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Eu não consigo mais viver sem você, amor Penso sempre em você, onde quer que eu vou Você é a mulher que eu sempre sonhei Você é minha rainha e eu sou seu rei Eu sempre te amo e pra sempre vou te amar Carrego você na mente, onde quer que eu vá Eu sempre te amo e pra sempre vou te amar Carrego você na mente, onde quer que eu vá Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Estou sofrendo, estou morrendo Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Eu não consigo mais viver sem você, amor Peço sempre em você, onde quer que eu vou Você é a mulher que eu sempre sonhei Você é minha rainha e eu sou seu rei Eu sempre te amo e pra sempre vou te amar Carrego você na mente onde quer que eu vá Eu sempre te amo e pra sempre vou te amar Carrego você na mente onde quer que eu vá Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Estou sofrendo, estou morrendo De amor por você Estou sofrendo, estou morrendo Vem logo me ver Carlinhos dos Teclados Foi você que machucou a minha vida Me deixou num berco sem saída Sem ninguém pra me abraçar Foi o destino quem nos separou Ele te levou daqui Eu fiquei a chorar Mais uma vez ele bateu na minha porta Ele trouxe você de volta E pra sempre vou te amar Sei que vou te dar muito carinho Nunca me deixe sozinho Sofrendo sem poder te amar Eu nunca vou te esquecer Vou te dar muito amor Quero sentir seu calor Por favor venha pra cá Amor, tenho palavras pra você Esse sonho vai dizer Que eu vou te procurar Eu vou abraçar esse seu corpo Vou te deixar tão louca Pra fazer amor Um dia vou te levar pra balada Passar a noite E depois te amar Sei que você vai dizer que me ama Vai deitar na minha cama Nós vamos fazer amor Sei que nunca vou te abandonar Meu amor eu vou te amar Eu só quero você O meu coração só luça e chora Quando você diz que vai embora Fico morrendo de saudade Amor, nunca vou te largar Nunca vou me separar Do seu coração Sei que você não está aqui agora O meu coração só luça e chora Por favor venha pra cá Eu vou te amar Foi você que machucou a minha vida Foi você que machucou a minha vida Sem ninguém pra cá Sem ninguém pra me abraçar Foi o destino quem nos separou Foi o destino quem nos separou Ele te levou daqui Eu fiquei a chorar Mais uma vez ele bateu na minha porta Ele trouxe você de volta E pra sempre vou te amar Sei que vou te amar Sei que vou te dar muito carinho Nunca me deixe sozinho Sofrendo sem poder te amar Eu nunca vou te esquecer Vou te dar muito amor Quero sentir seu calor Por favor, por favor, por favor venha pra cá Amor, tenho palavras pra você Esse sonho vai dizer E eu vou te procurar Eu vou te deixar tão louca Pra fazer amor Um dia vou te levar pra balada Passar a noite e depois te amar Sei que você vai dizer que me ama Vai deitar na minha cama Vai deitar na minha cama Nós vamos fazer amor Sei que nunca vou te abandonar Meu amor, eu vou te amar Eu só quero você O meu coração só luça e chora Quando você diz que vai embora Fico morrendo de saudade Fico morrendo de saudade Amor, nunca vou te largar Nunca vou me separar Do seu coração Sei que você não está aqui agora O meu coração só luça e chora Por favor, por favor venha pra cá Sei que você não está aqui agora O meu coração só luça e chora Por favor, venha pra cá Eu vou te amar Carlinhos do Teclados Carlinhos do Teclados Amor, quando eu te vi pela primeira vez Logo me apaixonei, o meu corpo estremeceu Meus olhos brilhavam de amor, você me realizou Um sonho de amor, você é a rosa do meu jardim Que Deus mandou pra mim, numa noite iluminada A noite, o céu azul e o mar, meu amor eu vou te amar Como ninguém jamais te amou Sei que nunca vou te esquecer, seu sorriso vai dizer Que és meu grande amor Quero ouvir você falar que me ama Deita aqui na minha cama, pra gente fazer amor Sei que nunca vou me separar, meu amor eu vou te amar Eu só quero você Só quero você Amor Meus olhos brilhavam de amor, você me realizou Um sonho de amor Você é a rosa do meu jardim Que Deus mandou pra mim, numa noite iluminada A noite, o céu azul e o mar, meu amor eu vou te amar Como ninguém jamais te amou Sei que nunca vou te esquecer, seu sorriso vai dizer Que és meu grande amor Quero ouvir você Quero ouvir você falar que me ama Deita aqui na minha cama, pra gente fazer amor Sei que nunca vou me separar, meu amor eu vou te amar Eu só quero você Só quero você Galinhos dos teclados Hoje eu acordei Numa tristeza danada No meu apartamento O amor foi e eu fiquei 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 sozinho a chorar Sem ter ela do meu lado O que que eu vou fazer Sem ter você aqui O que que eu fiz pra ti amor Você foi embora Sozinho me deixou Quando eu olho para as paredes Vejo sua imagem Naquele retrato Que você deixou Peço amor pra você voltar Amanhã vou sair A tua procura Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Pra mim Amor Meu coração tá doendo No meu peito tá batendo Só por você Mande uma carta Ou um telegrama Dizendo que me ama Que eu vou te buscar Eu vou te buscar Hoje eu acordei Numa tristeza danada No meu apartamento O amor foi e eu fiquei Fiquei sozinho a chorar Sem ter ela do meu lado O que que eu vou fazer Sem ter você aqui O que que eu fiz pra ti amor Você foi embora Sozinho me deixou Quando eu olho para as paredes Vejo sua imagem Naquele retrato Que você deixou Peço amor pra você voltar Amanhã vou sair A tua procura Vou pedir pra você voltar Pra mim Amor Meu coração tá doendo No meu peito tá batendo Só por você Mande uma carta Ou um telegrama Dizendo que me ama Que eu vou te buscar Eu vou te buscar Carlinhos dos Teclados Teclados Olha amor Seu sorriso é encantador Você me mata com esse amor Esse amor me satisfaz Amor Quando você olha pra mim Você me fala assim E me ama demais Amor Você é minha mulher Meu coração diz que te quer Também te amo demais Posso até morrer de saudade Mas quero de verdade Mas quero de verdade Ter você pra mim Eu sei que você não vai embora Eu te quero a toda hora Fica aqui perto de mim Sei que te amo demais Não vou mais voltar atrás Não vou mais voltar atrás Te quero aqui Esse amor me realizou Sei que sempre me amou Quero você aqui Você aqui Olha amor Seu sorriso é encantador Você me mata com esse amor Esse amor me satisfaz Amor Quando você olha pra mim Você me fala assim Que me ama demais Amor Você é minha mulher Meu coração diz que te quer Também te amo demais Posso até morrer de saudade Mas quero de verdade Ter você pra mim Eu sei que você não vai embora Eu te quero a toda hora Fica aqui perto de mim Sei que te amo demais Não vou mais voltar atrás Te quero aqui Esse amor me realizou Sei que sempre me amou Quero você aqui Você aqui Galilhos dos teclados Estou preso no meu quarto Pensando em nós dois Não sei mais o que faço Nada deixou pra depois Estou preso no meu quarto Pensando em nós dois Não sei mais o que faço Não sei mais o que faço Nada deixou pra depois Quando provo do seu beijo Tudo fica muito louco Dá vontade de chorar Tudo fica muito louco Com vontade de te amar Toma conta de mim 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 Estou preso no meu quarto Pensando em nós dois Pensando em nós dois Nada deixo no meu quarto Nada deixou pra depois Nada deixou pra depois Dá vontade de chorar Dá vontade de chorar Tudo fica muito louco Com vontade de te amar Toma conta de mim Ei, 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 ei Toma conta de mim Ei, ei, ei Toma conta de mim Ei, ei Toma conta de mim Carlinhos Carlinhos dos Teclados Carlinhos dos Teclados Eu vou pegar meu carro E vou buscar você Esse fim de semana Eu tô louco pra te ver Quero te encontrar Quero provar seu beijo Quero te olhar Matar os meus desejos Dentro do meu carro Vamos fazer amor Dentro do meu carro Vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro Eu vou te dar prazer Dentro do meu carro Eu vou amar você Dentro do meu carro Dentro do meu carro Vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro Eu vou te dar prazer Dentro do meu carro Eu vou amar você Eu vou pegar meu carro E vou buscar você Esse fim de semana Esse fim de semana Eu tô louco pra te ver Quero te encontrar Quero te encontrar Quero provar seu beijo Eu quero te encontrar Eu quero te olhar Matar os meus desejos Dentro do meu carro Dentro do meu carro Vamos fazer amor Dentro do meu carro Vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro Eu vou te dar prazer Dentro do meu carro Eu vou amar você Dentro do meu carro Dentro do meu carro Vamos fazer amor Dentro do meu carro Vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro Eu vou te dar prazer Dentro do meu carro Eu vou amar você Dentro do meu carro 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 Eu vou pegar meu carro e vou buscar você Esse fim de semana eu tô louco pra te ver Eu quero te encontrar, quero provar seu beijo Eu quero te olhar, matar os meus desejos Dentro do meu carro, vamos fazer amor Dentro do meu carro, vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer Dentro do meu carro, eu vou amar você Dentro do meu carro, vamos fazer amor Dentro do meu carro, vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer Dentro do meu carro, eu vou amar você Eu vou pegar meu carro e vou buscar você Esse fim de semana eu tô louco pra te ver Quero te encontrar, quero provar seu beijo Eu quero te olhar, matar os meus desejos Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer Dentro do meu carro, eu vou amar você Dentro do meu carro, vamos fazer amor Dentro do meu carro, vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te dar prazer Dentro do meu carro, eu vou amar você Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Dentro do meu carro, eu vou te mostrar quem sou Carlinhos dos Teclados E vai descendo vai, vai descendo vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Novinha, você é boa demais Com esse seu rebolado enlouquece o papai Novinha, você é boa demais Com esse seu rebolado enlouquece o papai Você me envolveu em ser usinovinha Eu já tô nas ruas e você tá na minha Você me envolveu em ser usinovinha Eu já tô nas ruas e você tá na minha Você é uma delícia, você é boa demais Desce e sobe essa raba aqui no colo do papai Você é uma delícia, você é boa demais Desce e sobe essa raba aqui no colo do papai Vai descendo vai, vai descendo vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Vai descendo vai, vai descendo vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai E vai descendo vai, vai descendo vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Vai descendo vai, vai descendo vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Novinha, você é boa demais, com esse seu rebolado enlouquece o papai Novinha, você é boa demais, com esse seu rebolado enlouquece o papai Você me envolveu em seduzir novinha, eu já tô na sua e você tá na minha Você me envolveu em seduzir novinha, eu já tô na sua e você tá na minha Você é uma delícia, você é boa demais, desce e sobe essa raba aqui no colo do papai É uma delícia, você é boa demais, desce e sobe essa raba aqui no colo do papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Vai descendo, vai, vai descendo, vai Vai descendo e rebolando no colinho do papai Carlinhos dos Teclados Quando eu te vi pela primeira vez Bateu amor no peito, logo me apaixonei Quando eu te vi pela primeira vez Bateu amor no peito, logo me apaixonei Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Ai amor, ai que coisa louca Estou com vontade de beijar a sua boca Ai amor, ai que coisa louca Estou com vontade de beijar a sua boca Meu amor, seu beijo tem sabor de mel Quando eu te vejo vou até ao céu Meu amor, nunca pense que vou te esquecer Porque meu coração só quer amar você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Música 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 Quando eu te vi pela primeira vez Bateu amor, bateu amor no peito Bateu amor no peito, logo me apaixonei Quando eu te vi pela primeira vez Bateu amor no peito, logo me apaixonei Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Ai amor, ai que coisa louca Estou com vontade de beijar a sua boca Ai amor, ai que coisa louca Estou com vontade de beijar a sua boca Meu amor, seu beijo tem sabor de mel Quando eu te beijo vou até ao céu Meu amor, nunca pense que vou te esquecer Porque meu coração só quer amar você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Você pode crer, você pode crer Que eu fiquei louco, apaixonado por você Que eu fiquei louco, apaixonado por você Galinhos dos Teclados Quem quer beber, venha pra cá Convide a mulherada que eu tô doido pra dançar Vamos sair e convidar a mulherada Pra nós gastar dinheiro Pode vir que eu tô solteiro Doido pra fazer amor Depois de tudo, vamos sair pra balada Pode ser solteiro ou casada O que importa é dançar Tira a aliança e vamos cair no forró Que não tem coisa melhor Se você quer beber, venha pra cá Eu bebo segunda e terça Não tem hora pra parar Chega sábado e domingo E eu continuo bebendo Eu tô cheio de mulher Por favor venha pra cá Vamos beber e gastar dinheiro Até o dia clarear Vamos beber a noite toda Eu quero fazer amor Agarradinho com você Pra sentir o seu calor Pode me chamar de louco Vou beijar a sua boca Pra gente fazer amor Se você quer beber Venha pra cá Eu bebo segunda e terça Não tem hora pra parar Chega sábado e domingo E eu continuo bebendo Eu tô cheio de mulher Por favor venha pra cá Vamos beber e gastar dinheiro Até o dia clarear Quem quer beber Venha pra cá Convide a mulherada Convide a mulherada Que eu tô doido pra dançar Quem quer beber Venha pra cá Convide a mulherada Que eu tô doido pra dançar Vamos sair e convidar a mulherada Pra nós gastar dinheiro Pode vir que eu tô solteiro Doido pra fazer amor Depois de tudo Depois de tudo Vamos sair pra balada Pode ser solteiro ou casada O que importa é dançar Tira a linha Se vamos cair no forró E não tem coisa melhor Se você quer beber Venha pra cá Eu bebo segunda e terça E não tem hora pra parar Chega sábado e domingo E eu continuo bebendo Eu tô cheio de mulher Por favor venha pra cá Vamos beber e gastar dinheiro Até o dia clarear Vamos beber a noite toda Que eu quero fazer amor Agarradinho com você Pra sentir o seu calor Pode me chamar de louco Vou beijar a sua boca Pra gente fazer amor Se você quer beber Venha pra cá Eu bebo segunda e terça E não tem hora pra parar Chega sábado e domingo E eu continuo bebendo Eu tô cheio de mulher Por favor venha pra cá Vamos beber e gastar dinheiro Até o dia clarear Carlinhos dos teclados Eu sou o rei das mulheres Todos prestem atenção Escute o que eu vou falar Pois não é mentira não Respeite as mulheres Que elas morrem em nossos corações Porque elas foram feitas Da costela de Adão Se não fossem as mulheres Ninguém era vivo não Eu peço a vocês queridos Não mate as mulheres não Não bata e nem espante Tenha Deus no seu coração Elas são maravilhosas Elas tem a punição As mulheres são fiel Foi Deus que a fez assim Amigo você olhe Para dentro de si Ela será mãe dos seus filhos Escute o que eu vou falar Amela de coração Só não pode maltratar Escuta o que eu estou falando Preste muita atenção A mulher faz parte de Deus Tem amor no coração O homem que mata a mulher De Deus não terá perdão Não faz esse tipo de coisa Que Deus não se agrada não Por favor escute agora O que eu vou te falar Pode ser loira ou morena É uma dessas que você vai amar Não fique com o coração Cheio de mágoa meu rapaz Respeite todas as mulheres São elas que não satisfaz Elas são maravilhosas Você sempre pede mais O dia da sua mulher Que tudo fica na paz Eu sou o rei das mulheres Todos prestem atenção Escute o que eu vou falar Pois não é mentira não Respeite as mulheres Que elas moram em nossos corações Porque elas foram feitas Da costela de Adão Se não fossem as mulheres Ninguém era vivo não Eu peço a vocês queridos Não mate as mulheres não Não bata e nem espanque Tenha Deus no seu coração Elas são maravilhosas Elas têm a punição As mulheres são fiel Foi Deus que as fez assim Amigo você olhe Para dentro de si Ela será mãe Ela será mãe dos seus filhos Escute o que eu vou falar Amo ela de coração Só não pode maltratar Escute o que eu estou falando Preste muita atenção A mulher faz parte de Deus Tem amor no coração O homem que mata a mulher De Deus não terá perdão Não faz esse tipo de coisa Que Deus não se agrada não Por favor escute agora O que eu vou te falar Pode ser loira ou morena É uma dessas que você vai amar Não fique com o coração Cheio de mágoa meu rapaz Respeito todas as mulheres São elas que nos satisfaz Elas são maravilhosas Você sempre pede mais O dia da sua mulher Que tudo fica na paz Galinhos dos teclados Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Sanfoneiro, meta o dedo Toque lá esse forró Todo mundo tá dizendo Eu vou entrar nesse forró Sanfoneiro, meta o dedo Toque lá esse forró Todo mundo tá dançando E vai até raiar o sol Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Eu achei linda a brincadeira Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Sanfoneiro tá tocando Boladinho de suor Todo mundo tá dizendo Eu vou entrar nesse forró Sanfoneiro tá tocando Boladinho de suor Todo mundo tá dançando E vai até raiar o sol Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Sanfoneiro, meta o dedo Toque lá esse forró Todo mundo tá dizendo Eu vou entrar nesse forró Sanfoneiro, meta o dedo Toque lá esse forró Todo mundo tá dançando E vai até raiar o sol Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Eu tava no forró Eu dancei a noite inteira Quando foi de meia noite Eu achei linda a brincadeira Sanfoneiro tá tocando Boladinho de suor Todo mundo tá dizendo Eu vou entrar nesse forró Sanfoneiro tá tocando Moladinho de suor Todo mundo tá dançando E vai até raiar o sol Caralinhos do Teclado Caralinhos do Teclado Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Tinha um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, e a turma gritava deixa o dia clarear Tinha um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, e a turma gritava deixa o dia clarear Meto o dedo na sanfona, quero ver forrosear, no repique da zabumba eu vou até o sol raiar Meto o dedo na sanfona, quero ver forrosear, no repique da zabumba eu vou até o sol raiar Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Tinha um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, e a turma gritava deixa o dia clarear Tinha um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, e a turma gritava deixa o dia clarear Meto o dedo na sanfona, quero ver forrosear, no repique da zabumba eu vou até o sol raiar Eu fui o maior forró, eu fui o maior forró, eu fui o maior forró, e que era uma festa ainda ia ver melhor Carlinhos dos Equados O que é que você quer de mim é forró, o que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é dançar, forró Vem dançar agarradinho, molhadinho de suor O sanfoneiro tá tocando e o suor tá pingando dentro do salão O salão tá entupido de mulher bonita, pra gente dançar a noite inteira no salão Se você quer dançar, venha pra beijar na boca, pode até chamar em louca agarradinho no salão Venha pra dançar, que o suor tá pingando, o sanfoneiro tá tocando e vai até raiar o sol Eu quero ouvir você dançando bem agarradinho, naquele machucadinho e vai até de manhã Até de manhã, o sanfoneiro tá tocando e você quer forró do bom Isso é quem arrasta a pé E o salão tá lotado, tá cheio de mulher O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é dançar, forró Vem dançar agarradinho, molhadinho de suor O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é dançar, forró Vem dançar agarradinho, molhadinho de suor O sanfoneiro tá tocando e o suor tá pingando dentro do salão O salão tá entupido de mulher bonita Pra gente dançar a noite inteira no salão Se você quer dançar, venha pra beijar na boca Pode até chamar de louca agarradinho no salão Venha pra dançar, que o suor tá pingando O sanfoneiro tá tocando e vai até raiar o sol Eu quero ouvir você dançando bem agarradinho Naquele machucadinho e vai até de manhã Até de manhã O sanfoneiro tá tocando e você quer forró do bom E você quer arrastar pé E o salão tá lotado, tá cheinho de mulher O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é forró O que é que você quer de mim é dançar, forró Vem dançar agarradinho, molhadinho de suor Carlinhos dos teclados Tenho uma bicicleta De nome é bicicletinha Por favor não leve ela Que essa bicicleta é minha Bicicletinha Bicicletinha Oh bicicletinha Por favor não leve não Que ela tem minha letrinha Eu saí da minha casa Eu saí pra passear Quando eu cheguei na rua Ouvi alguém me chamar Me chamando de amor Eu chamei ela de gatinha Convidei ela pra balada Vamos na bicicletinha Vamos ficar na balada Ficar a noite todinha Só volto cinco da manhã Na minha bicicletinha 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 Por favor não leve ela Que essa bicicleta é minha Tenho uma bicicleta De nome bicicletinha Por favor não leve ela Que essa bicicleta é minha Bicicletinha Oh bicicletinha Por favor não leve não Que ela tem minha letrinha Eu saí da minha casa Eu saí pra passear Quando eu cheguei na rua Ouvi alguém me chamar Me chamando de amor Eu chamei ela de gatinha Convidei ela pra balada Fomos na bicicletinha Vamos ficar na balada Ficar a noite todinha Só volto cinco da manhã Na minha bicicletinha 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 Por favor não leve ela Que essa bicicleta é minha Música 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 A CIDADE NO BRASIL